Um apagão atinge o Acre e Rondônia. Pois é, nesse momento que eu gravo o vídeo, nessa semana, houve um apagão por algumas horas ali no Acre e Rondônia. Então, acompanhe esse vídeo aqui no Modernidade Ciência. Vou explicar para vocês como que isso pode acontecer. Pois bem, eu já tenho outros vídeos aqui no canal. Aliás, se inscreva aqui no canal, acione o sininho e o joinha, que ajuda muito o Modernidade Ciência. Atingimos aí a marca de 150 mil visualizações acumuladas no canal. Então, agradeço muito a vocês. Pois é, vocês sempre ouvem na mídia o incremento de energia eólica, fotovoltaica, substituições e tal. E aí acontece um fenômeno como esse, um incidente. Olha, o Acre e Rondônia ficam sem energia por várias horas, porque, conforme foi colocado aqui, um evento externo. Foi colocado ali o Operador Nacional do Sistema e disse, não, foi um fator externo. Qual é o fator externo? A falta de energia na hora que você precisa. Por quê? Giral, Belo Monte e Santo Antônio estão produzindo uma energia pífia, é fio de água. Aí você vai cobrar lá, ministro, naquela época, na construção, que eram os bichinhos da floresta, muito ruim e tal. A natureza é cruel. A natureza é cruel. Você não quis fazer reservatório? Não quis se proteger dos movimentos sazonais? Porque o indígena, no passado, ele sempre vivia em função dos fenômenos da natureza. A tecnologia humana, de toda a civilização humana, conseguiu fazer com que você se protegesse das variabilidades da natureza. A natureza sempre conspirou contra a humanidade. Não imagine que a natureza vai ajudar. Não imagine isso. Ela sempre vai conspirar. Por quê? Porque ela tem um ciclo próprio. Então, você é contingente. Você está no meio daquilo. Então, o pessoal vai lá, abraça a árvore. Está muito bem. Não se esqueça que todos os fenômenos naturais foram os maiores responsáveis por todo o extermínio da humanidade, das várias civilizações historicamente. Terremotos, erupções vulcânicas, furacões, tsunamis, enfim. Então, você não vai acreditar que assim... O que não quer dizer que você vai sair agredindo o meio ambiente. Não é isso que eu estou falando. Mas estou dizendo o seguinte. Você acreditar que você ser fofo, amigo da natureza, que ela vai ter uma reciprocidade com você, é uma grande balela. Então, construir o Giral, Santo Antônio, Belo Monte, no fio de água, sem reservatório, porque não... E agora você paga o preço. Paga o preço. Nós temos agora... Estamos numa transição do El Ninho para Laninha. Já está havendo uma escassez de água nessas usinas que estão produzindo abaixo do que se imaginava por um período como esse. Isso só vai se agravar até o ano que vem. E aí você tem que contar com o quê? Com fonte intermitente? Com fonte intermitente? Porque a fotovoltaica é muito bom para a sua fazenda. Você vai lá usar... Ela é super legal. Só que você vê que tem um período do dia que você pode usar, depois ela declina. Então, assim, para o sistema interligado nacional, isso é péssimo. Quando você mais precisa de energia, a energia fotovoltaica é essa. E as eólicas? E as eólicas? Bom, aí o vento... A gente não estoca o vento, né? Então, o vento vem no momento que ele quer. Ele entra no sistema. Sai do sistema. Entra no sistema. Sai do sistema. Então, esse incidente aí do apagão, como a Energiza diz aqui que foi um fator externo, é bem provável que o tal do fator externo, que alguma grande planta solar ou fotovoltaica simplesmente saiu do sistema e aí não deu tempo para... e aí o sistema de segurança começou a desligar, mas ele desligou e tal. E aí, o que nós vamos ter com certeza em breve? o incremento da energia termoelétrica a gás, a carvão, a óleo combustível, para manter uma energia constante. Então, esses estados, por exemplo, o Acre, Rondônia, vão ter, provavelmente, que serem instaladas usinas que, num momento como esse, que houve um desligamento de fatores externos, como eles dizem, né? Estava fora ali da... a energia pronta, contínua, firme, de termoelétricas estivessem em ação. Então, estou colocando isso para vocês, é um complemento de um vídeo que eu já fiz aqui. Cuidado com essa narrativa, muito bacana, super legal e tal, mas que não fique perante a física e a termodinâmica. Você precisa de energia conforme os picos de demanda ao longo de um dia, e você não pode depender de uma energia que vem do sol e do vento. Elas são muito bem-vindas para um complemento. Mas no Brasil está se colocando isso num sistema interligado de uma maneira tal que agora ele interfere no funcionamento do sistema. Ele interfere. Veja-se nos Estados Unidos, por exemplo, eólica e fotovoltaica, tem o percentual de participação como tem no Brasil. Não tem, não tem. Mas aqui nós estamos agora reféns dessa energia vagalume que está interferindo com todo o sistema interligado. Então, mais uma vez, agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no Modernidade Ciência e acione aí o sininho para receber os próximos vídeos do canal. Tchau. Tchau. Tchau.